Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, por mais que a gente esteja aqui rindo, feliz, é pra contar a gente uma experiência que a gente passou, que eu não desejo pra ninguém. E esse vídeo, gente, é pra ser vídeo de alerta, né? Pra todos vocês, que a gente não esperava por isso, mas aconteceu. E foi da pior forma possível. Então, desde já, eu peço pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo e se passar algum anúncio aí, assistam, gente, o anúncio, por favor, enquanto isso vocês comentam aí embaixo se já aconteceu isso com vocês ou não. E também, né, se vocês conhecem alguém que já passou por isso. Então, a gente vai contar pra vocês... Quer contar? Vamos começando, vamos contando. A gente vai contar pra vocês, gente, a questão de um golpe que a gente passou. Golpe da OLX. Golpe da OLX. Esse é o nome. E a gente vai contar pra vocês o que aconteceu. E assim, gente, aconteceu com a gente, tá? Não foi ninguém, não. Aconteceu com a gente. Eu acho que tem dois dias que isso aconteceu. E a gente veio trazer isso pra vocês em forma de um alerta pra todos vocês tomarem cuidado. Então, bora lá. Vai. Não, em forma de um alerta e assim, né, é o que aconteceu com a gente, né? Não... Não... A gente também não pode... Como é que pode dizer, né? É... Falar assim, ah, vocês nunca mostram nada que aconteceu com vocês, aí é eu e a primeira vez. Não, a gente sempre mostra a realidade, o que vem acontecendo. Não, rapidinho. É porque, assim, as pessoas, todos os vídeos que a gente aparece aqui, ou é mostrando a nossa rotina, ou é a gente contando alguma coisa que a gente passou, né? Tipo, uma dificuldade, uma coisa assim. E muitas das vezes a gente não conta o que acontece na nossa vida entre nós, né? A gente prefere deixar entre nós e não levar isso pro canal, porque a gente acha que as pessoas não merecem ficar ouvindo isso. Mas isso, gente, além de ter acontecido com a gente, é uma forma de um alerta. Então, é o por trás das câmeras. E vamos ali pra área que tá chovendo. Bom, pessoal, vamos aqui pra área porque tá chovendo. Bom, começa o seguinte, né? Eu tenho um videogame, né? E a gente via passando, assim, por alguma dificuldade financeira. E também tem algumas coisas acontecendo. Igual a gente queria fazer o investimento no negócio do hambúrguer, que foi o que não deu certo, que eu falei no outro vídeo, foi por conta disso, né? Que a gente ia precisar de um dinheiro pra gente poder investir, né? E eu ia vender o meu videogame. E tudo bem por mim, tranquilo. Porque você pegar um dinheiro, assim, pra você investir, é legal. Não é pra só pagar a conta. E eu coloquei o meu anúncio na OLX do meu videogame por R$2.200,00. Que é mais ou menos o que vale, né? Talvez tá um pouquinho a mais, mas é negociável, né? Aí, um certo dia, depois de alguns dias do meu anúncio lá, apareceu um cara, né? Pode dizer assim, né? Não sei quem é, se é homem, se é mulher. Mas dizendo que eu ia comprar meu videogame, né? E ia pagar o valor total do meu videogame, né? Eu falei que era o valor, tal. Ele falou que tudo bem. Só que não era pra ele. Era pra um conhecido dele. E esse conhecido dele ia pagar pra ele parcelado. E como a gente tava precisando, né? Eu sou muito cismada com essas coisas, né? E eu não me atentei aos detalhes disso, né? O que poderia dar errado, né? Mas aí tá tudo bem, né? A gente marcou com um dia, aí não deu certo. Aí no outro dia a gente marcou de novo, aí deu certo, né? Aí veio esse conhecido dele, né? E quando chegou aqui... Quer continuar daí? Não, gente. Uma coisa, assim, muito engraçada, né? Tipo, o que aconteceu? Que era pro rapaz vir aqui, né? No dia. E era de manhã. E aí ele vinha naquele dia. Não sabia o horário, mas vinha. E aí o cara virou pra mim e falou assim, Beatriz, quando o rapaz vinha aqui pra olhar o videogame, eu quero que você fique lá dentro do quarto, com o celular acionado à polícia. Aí eu falei, uai, pra quê? Aí ele falou assim, não, só pra se precaver mesmo, né? A gente não conhece quem tá vindo aqui. E você vai ficar lá no quarto, escutando toda a conversa. Se você ver qualquer coisa estranha, liga pra polícia. Aí eu fiquei assim, tá bom. Ah, e um detalhe, né? Esse cara, esse conhecido dele, ia pagar pra ele parcelado, né? Foi o que ele me disse. Eu tenho as conversas e tudo. Que, tipo, ele ia comprar de mim à vista e ia passar pra ele parcelado, né? E daí ele ia ganhar um dinheiro em cima do cara que ia comprar mesmo, né? E foi isso que ele passou pra mim. E eu pensei assim, é, o banco faz isso, né? Ele te empresta um dinheiro e você paga parcelado. Então eu pensei, ele vai emprestar o dinheiro pro cara, O cara vai pagar pra ele parcelado e ele vai ganhar um dinheiro. Então na minha cabeça é um negócio assim, normal, né? É. Porque, tipo, eu não conhecia essa coisa do golpe, né? Não, e assim, aconteceu, né? Já na nossa família a questão do golpe, né? A minha mãe passou por isso. E o da minha mãe foi muito mais. A minha mãe perdeu por volta de 3.500 reais. Que ela ia dar uma entrada, né? Numa bis pra ela. E aí, gente, acabou que foi um golpe. Lá no contrato... Gente, e lá, nesse do da minha mãe, Pra você dizer que foi uma coisa tão, assim, esquematizada, Que lá era uma loja. E tinha algumas motos lá dentro, lá, né? E, tipo, eles tinham loja física. Minha mãe foi lá, conversou tudo direitinho com ele. Aí minha mãe deu esses 3.500 pra eles fazerem o financiamento, né? Com o banco. Ia fazer esse financiamento com o banco. E aí, no contrato, né? Que minha mãe fez lá com eles. Assinou. Que assinou com eles. A minha mãe não leu. Isso é uma falha muito grande dela, né? Mas, tipo, acontece com qualquer pessoa. E aí, por quê? Eu, se fosse eu, também não tinha lido. E aí, o que que aconteceu, né? No contrato, dizer que o dinheiro que ela deu, Como ela pensava que era uma entrada, Deu só pra eles procurar um banco que financiasse a moto, né? Então, assim, não tinha como eles devolver esse banco, Esse dinheiro pra ela. Porque no contrato tava escrito isso. Mas ela não leu o contrato. E, assim, deu com o meu padrasto leite. Ele só passou o olho por cima. E falou, não, tá tudo certo. E ela assinou. E aí, minha mãe ficou indo atrás, ligando, ligando. E eles falando que tava vendo com o banco tal, com o banco tal. Não tava dando certo. E assim foi enrolando, gente. Um mês, dois meses. E minha mãe procurando. Aí minha mãe falou assim, não, eu quero meu dinheiro de volta. E eles pegaram e sumiram. Aí minha mãe entrou na justiça, com a advogada e tudo. E o que que aconteceu? Não aconteceu nada. E, gente, já tinha várias ocorrências desse mesmo lugar. Só que eles fazem esse esquema aí, de colocar no contrato lá. Até em palavras difíceis, que você não sabe o que que é. Você vai lá e assina e cai no golpe. Outro golpe também que aconteceu foi do irmão do meu padrasto. Que comprou uma bicicleta pelo Facebook. Um anúncio do Facebook. Ele comprou essa bicicleta. Era por volta de mil reais a bicicleta. E o rapaz falou pra ele mandar a metade do valor pra ele poder enviar. E quando chegasse na casa dele, ele mandava o restante. E nunca chegou essa bicicleta. E ele mandou a metade do dinheiro. Então, assim, são golpes totalmente diferentes. Então, assim, na nossa cabeça, na cabeça do Kelvin, tipo, tava tudo certo. Era assim que ia ser o negócio. E o que que aconteceu, gente? Rapaz chegou. Aí o Gabriel falou, ó, rapaz do videogame chegou. Aí eu coloquei as crianças pro quarto. Porque o Kelvin tinha que mostrar a testa no videogame, né? Na sala. O Kelvin ligou lá. Colocou na televisão. Mostrou pra ele tudo. Tudo certinho. Mostrou pra ele a nota fiscal. Diz pra ele que tinha comprado videogame. Os controle era novo. Tudo era novo. Tudo bonitinho. Conversa toda bonita. Aí o rapaz falou assim, não, tudo bem. Eu vou pagar aqui pra ele. Que era pro rapaz que negociou tudo. E aí ele fez uma transferência de 900 reais pra esse homem. Que dizia ser conhecido dele. Do homem que veio aqui. E disse pra ele que eu era primo dele. E depois que veio essa conversa do primo. Aí o que que aconteceu? Ele falou assim, ah, acabei de enviar aqui o dinheiro pra ele. Você sabe se o nome dele é fulano de tal? Aí o Kelvin falou assim, eu não sei. E aí o Kelvin falou, não, pô, então eu só vou aguardar aqui um pouquinho. Ele me mandar o dinheiro e eu já ajeito pra você. E aí o Kelvin ficou esperando o valor chegar na nossa conta. E nada. Olhava e nada. Aí o Kelvin mandando mensagem pra ele. Falando assim, ah, o rapaz já pagou. Pode mandar o dinheiro e tudo. Ah, o dinheiro não chegou até aqui. E o cara já não respondeu mais. Aí o Kelvin falou assim, tu falou que não tinha chegado, não foi? Foi, eu falei, não, chegou o dinheiro. Foi, o Kelvin falou assim, não, o rapaz já falou assim, não, pode ajeitar pra mim que eu já vou levar. Aí o Kelvin falou assim, não, mas o dinheiro ainda não caiu na minha conta. Nisso, o homem já ficou nervoso. Aí ele, como assim, mas eu já paguei. Aí o Kelvin falou assim, não, mas ele ia me pagar o valor total do videogame. Até agora não chegou na minha conta. Aí, gente, começou o problema daí. O homem já ficou super nervoso. Disse que não ia sair daqui de casa sem o videogame. Que a gente tava armando isso aí contra ele. Que a gente tava junto com o homem pra fazer o golpe nele. E que ele não ia sair daqui sem o videogame. E tipo, a gente sem saber o que que tava acontecendo. Porque, no entanto, ele pagou e a gente tava esperando ele mandar o valor do videogame. Como foi o combinado. Isso. Eu espero assim que você esteja entendendo o que que se passou na minha cabeça, né? Que até o momento ali, tava tudo no que ele tinha me falado. O que eu tava esperando. Ele ia passar uma parcela pro cara. O cara ia me passar o valor todo. Eu ia entregar o videogame pra ele. E depois ele ia resolver e pagar o restante, né? Tipo, no caso, o rapaz pagou os 900 reais da primeira parcela. Isso. A gente achava. Ele virou e falou, não, eu comprei esse videogame por 900 reais. Aí, gente, assim, o que a gente pode falar é da nossa parte. Isso. Porque, o que que aconteceu? O homem que tava aqui pra ver o videogame, ele falou uma história toda da parte dele. Então, assim, não dá pra gente saber o que que realmente aconteceu. A gente não sabe a conversa que ele teve com a outra pessoa. Mas o que que aconteceu? Ele ficou super nervoso. Ele começou a gritar aqui dentro de casa. Eu fui falando que comprou o videogame por 900 reais. Aí, eu falei, não. Eu nunca coloquei esse anúncio. E, tipo, tinha um anúncio lá, né? Aí, depois, gente, a gente descobriu o quê? Que o anúncio do Kelvin da OLX, o rapaz copiou, pegou as fotos que o Kelvin colocou, pegou o anúncio todo que o Kelvin colocou e colocou lá no Facebook por um outro valor. E com o nome de uma outra pessoa e tudo. Tudo diferente. E falou pra ele que eu era parente dele e que ele vinha só buscar aqui em casa. E, tipo, aquele negócio, né? Ele fez a trama toda, o teatro, né? Pra tirar o dinheiro do cara. E deixou nós dois numa situação que, tipo, ah, os dois agora se resolve, né? Não, gente, olha o perigo. E é um perigo. É um perigo, porque, gente, eu não desejo isso pra ninguém. O homem ficou gritando aqui dentro de casa. Gritando, acusando a gente de tá fazendo um golpe contra ele. Que ele ia chamar a polícia. Que a gente tava armando contra ele. Que ele não ia sair. Não, ele não disse de polícia, não. Eu falei pra ele chamar a polícia. Depois, foi depois que a gente chamou. A gente chamou a polícia. Tipo, ele começou a gritar. Começou a dizer tanta coisa aqui dentro de casa. Aí o Kel falou, Beatriz, liga pra polícia. Liguei pra polícia na mesma da hora. Pedi uma viatura. E, gente, aquela coisa toda. E ele gritava falando coisa pro Kelvio. E o Kelvio mandava ele se acalmar pra ele falar baixo. Porque ele tava na nossa sala. E os meninos lá no quarto vendo tudo aquilo. E aí eu fui lá pra fora. Peguei os meninos, fui lá pra fora. E fiquei lá esperando a polícia chegar. Nada de chegar. Eu liguei de novo. Porque eu não sei se o homem tem uma arma. Eu não sei se ele tem uma faca. Eu não sei. Eu não sei nada desse homem. Gente, o meu medo era ele fazer alguma coisa com o Kelvio. Na hora que eu escutava ele gritando. O Kelvio gritando. Eu falava, pronto. Só falta ele fazer alguma coisa com o Kelvio. E eu com medo do Kelvio fazer alguma coisa. Porque ele tava totalmente errado. Ele tava dentro da nossa casa. Gritando. Esperneando. Falando que a gente aplicou um golpe contra ele. Que a gente tinha incentivado ele a fazer o pagamento. E falando tanta coisa. E nada dessa viatura chegar. Gente, a viatura veio chegar aqui. Acho que era mais de 20 minutos. Interando quase 30 minutos. Quando a viatura veio chegar aqui. E eu falei pro Kelvio. Eu falei. Se a viatura só vem rápido quando tem alguém morrendo. Porque gente, eu liguei tão nervosa. Tão nervosa. E a viatura chegou. E aí o Kelvio colocou o homem pra fora. Eu tava lá no portão com os meninos. E o Kelvio gritando muito com ele. Mandando ele pra fora. E ele falando que não ia sair daqui. E o Kelvio mandando ele pra fora. E ele... E tinha um amigo dele, né? Ele veio junto com um amigo. E o amigo falando. Chamando ele pra vir pra fora. Chamando ele pra vir pra fora. E até que ele veio pra fora, né? E... Dizendo ele que tava ligando pra polícia. Porque... Tava acreditando que não tinha ligado pra polícia. Que a polícia nunca tinha chegado. E aí falando. Ah, que vocês tão junto com eles. Que... Falando que o Kelvio tinha induzido ele a fazer o pagamento. E eu falando. Moço, não tem pressão de fazer isso não. Pra que que a gente vai fazer uma coisa dessa? Pra que que a gente vai trazer você dentro de casa? Dentro da nossa casa. Pra... Pra te fazer golpe. Que que a gente vai ganhar com isso? E ele... Não que vocês tão junto com ele. Vocês tão junto com ele. E gente, ele falava tanta coisa. Ele acusou a gente. De ter... De ter... Feito esse golpe com ele. Depois ele acusou a gente de tá... Em participação com esse outro homem. Porque... E o cara sumiu. O cara... Gente... Ele não respondeu mais mensagem. Ele não visualizou mais mensagem. Só bloqueou e acabou. Depois podia... Caiu na conta dele lá. Do cara. E aí depois... Assim... Esse rapaz, né? Que veio aqui comprar. Falou assim... Uai... Você não é primo dele, não? Aí o que eu falo... Primo? Eu nem conheço. Aí ele... Uai... Mas como assim? Ele disse que você era primo dele. Aí o que eu falo... Não, eu nem conheço ele. Ele que me chamou no... No meu anúncio. Pra poder ver... Comprar o meu videogame. Ele me disse que ia repassar pra você parcelado. E gente... Tipo... Todo mundo ficava assim... Hã? Quê? Porque ninguém tava entendendo nada. Aí tá, gente. Aconteceu muita coisa. Disseram muita coisa. A gritaria. Gente, ele gritando no portão da nossa casa. Aí a gente... O que eu... Mandou a gente vir pra dentro. E esperar a polícia aqui dentro de casa. E eles ficaram lá no portão. Trancamos o portão. Entramos pra dentro. Quando a gente tava aqui dentro. A gente escutou o barulho da viatura. E fomos pra fora. Aí chegou aqui fora. A gente contou a situação que tinha acontecido. Ele contou a versão dele. Dizendo todo o tempo que o Kelvin tinha incentivado ele a fazer o pagamento. E o policial virou e falou assim... Ei... Isso acontece mais de um milhão de casos por dia? Por dia. Um milhão de casos por dia. É o famoso golpe da OLX. E você caiu nesse golpe. E ele... Não, mas ele fez isso e fez aquilo. Aí o policial falou assim... Ei, meu filho, acorda. Você caiu no golpe. Isso tá bem claro. Mais claro do que a luz do dia. Você caiu no golpe. E aí ele falando... Aí o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? E ele aí vai ficar impune? Aí ele falou... Você pode ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. É isso que você pode fazer. E mostra o nome da pessoa que ele mandou, com quem que ele falou no Facebook. Aí só isso. E a polícia colheu nosso nome, CPF, e-mail da Beatriz, dele, do amigo dele. E, tipo, nós não tinha nada. Tipo, nem conhecia ele, nem mensagem, nada. Uma coisa que era bem óbvio. Na hora que o policial chegou, que escutou a conversa toda, ele falou, é um golpe. Pronto. O Kelvin tava com a notinha do videogame na mão, o documento. E falou, ó, eu tenho aqui, ó, o documento que eu comprei o videogame. Eu tenho o anúncio que eu fiz na OLX. Eu tenho a conversa que ele teve comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. E o policial falou. Falou assim, ó, às vezes você acha que vai comprar uma coisa barata, que vai se dar bem. Aí ele perguntou, quanto que você tava vendendo? Eu falei, dois mil e duzentos. Aí ele falou, e quanto você pagou? Novecentos. Aí ele falou, aonde que você vai conseguir uma coisa tão barata assim, uma coisa que vale dois mil, você vai comprar por novecentos? Aí ele falou assim, que ele foi muito ingênuo, né, em acreditar que ia conseguir, né. Porque um Playstation mesmo, que seja mais simples assim do que eu tenho, não é menos de mil e quinhentos. Em qualquer lugar, em qualquer pessoa. E os donos valorizam, né. Mas quando você vê um preço que você vai comprar, seja quinhentos reais, você vê lá por cem, você tem que ligar aquele negócio assim, né. Aquela lâmpada na cabeça, opa. E tipo, pro Kelvin, foi difícil identificar que era um golpe. Por quê? Porque o Kelvin tava vendendo e o rapaz disse que ia pagar o valor que o Kelvin tava pedindo. Tipo, ele não chorou, ah, deixa eu comprar por não sei quanto. Não, tipo, ele não insistiu pra pagar menos do que aquilo. Aí, é minha parte, o que que eu acho? Eu ia receber, pronto, eu entrego o videogame, acabou. Eu não tenho assim que perguntar, ah, e da onde que você vai tirar o dinheiro? Aí, da onde que vai ser isso? Tipo, eu penso, quando eu vou comprar que o dinheiro sai do meu bolso, eu investigo. Ou se eu investigo, eu vejo de tudo, vejo qual a melhor forma, do jeito que é. Se tá muito barato, como que é que tá isso aí? Se tá estragado, se é ó... E tipo, eu negocio com a pessoa, né. E esse, não, ele negociou com o terceiro e eu também. Assim, eu fico triste por ele. Mesmo que ele tenha falado várias coisas horríveis. Por quê? Porque é uma perda, né. E você vendo o outro como um ser humano, se fosse eu, nossa, eu ia ficar assim, acabado. Lógico, eu não trataria as pessoas desse jeito, eu não tomaria. Porque, assim, eu acho que como eu convivo muito com essa coisa da internet, eu ia identificar, né. Poderia chamar a polícia, poderia, mas não ia destratar a pessoa, né. Porque aí o jogo vira tudo contra ele. Porque quem perde, assim, a razão nesse momento é quem perde mesmo, quem sai perdendo. E, assim, eu fiquei muito chateada comigo mesmo de não ter percebido isso e ter evitado isso. Porque é uma coisa muito chata pra nós. E, tipo, ele ficou gritando na porta da nossa casa. E, assim, nós não se preocupamos com os vizinhos e tudo, nada. Porque ninguém faz, assim, nada por nós. Mas, tipo, a gente também tem a nossa reputação a zelar, né. A gente é servo de Deus, então a gente tem que dar um testemunho. E as pessoas viram a pessoa gritando isso. Mesmo que não seja verdade, mas como que a gente vai falar pra cada um? Eu acho que, principalmente, na frente das crianças. E fora, na frente dos meus filhos, então, tipo, eu tive que tomar medidas, né, medidas, assim, bruscas. Eu não parti pra agressão e nada. Mas eu tive que dar uma voz de autoridade, né, pra eles saírem de dentro da nossa casa. Pra gente ter, pelo menos, ali, uma paz enquanto a polícia não chegava pra resolver. E foi triste. E foi uma situação de extremo nervosismo, assim. Eu não sei quanto tempo foi que aconteceu isso. Ah, foi depois, ali, em meio-dia, até uma... Até quase uma hora. É, umas onze e meia, por aí. Foi de onze e meia até mais ou menos uma hora. E, gente, assim, parecia, assim, parecia uma coisa sem um filme de terror, sabe? Porque, gente, o homem gritava tanto. Ele gritava, assim, gente, xingando aqueles nomes mais feios do mundo que existe. Ele xingava o tempo todinho aqui dentro de casa. Xingava, xingava. E falava, por que você deixou eu fazer a transferência? E não sei mais o quê. Gente, a coisa mais horrível do mundo. Eu, gente, nesse dia, depois que aconteceu tudo isso, eu virei pro Kelvin e falei, amor, eu tô bem mesmo. Porque eu não passei mal. Eu só fiquei muito nervosa. Me tremendo, me tremendo. Tanto que eu tava nervosa, mas não, tipo, não saí do meu controle. Tipo, liguei pra polícia, fiquei insistindo, liguei de novo. Polícia chegou, eu falei com o policial. E falando com o rapaz que veio aqui pegar o videogame e falando, moça, a gente não fez nada, a gente não precisa disso. A gente tá vendo no videogame porque a gente precisa. A gente não precisa tirar o dinheiro de ninguém. Só que, gente, nada que a gente falava, ele tava nem aí, sabe? Aí, depois que os policiais vieram e falaram tudo, eles ficaram mais calmos. E aí, o policial falou, você vai lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência, mas já vou te falando logo o que que o delegado vai falar. Como é que você compra uma coisa de dois mil reais por novecentos reais? Como que você envia um pix pra uma pessoa que você não sabe nem quem é de nada? Como que você faz uma coisa dessa? Então, tipo, aí o Kelvin perguntou, a gente tem que ir lá na delegacia, fazer alguma coisa? Eu falei, ó, vocês podem ir lá e abrir algum boleto de ocorrência pra deixar registrado. E pronto. Eles pegaram a moto deles, saíram. O Kelvin, a gente entrou pra dentro do policial e foi embora. E, gente, a partir daquele momento eu fiquei num medo tão grande. Porque eu assisto muito jornal. Não, hoje em dia não. Mas eu vejo notícias e já assisti muito jornal na minha vida. Hoje em dia, pra você morrer, você não precisa ter uma boa... Não precisa ter muita explicação pra você morrer, não. E eu fiquei pensando, meu Deus, se esse homem... Porque, assim, não tinha cara de um bom cidadão. Talvez eu esteja julgando mal. Mas, no meu olhar, eu não vi que ele fosse um bom cidadão. Tinha umas roupas diferentes, falavam diferente, tinha gírias diferentes. Então, assim, eu fiquei... E se esse homem vem aqui atrás de nós? Se ele bota na cabeça dele que foi a gente que fez esse golpe e, sei lá, espera nós aqui no portão. Ou, tipo, pula aqui dentro de casa. Ou faz qualquer coisa com a gente por causa de um videogame. Gente, eu fiquei com isso tanto na minha cabeça que eu fiquei com medo de levar o Isaac na escola. Aí eu falei, por quê? Eu falei, não, vamos lá, mas eu, eu não vou sozinha. Aí o Kelvin, não, então fica aqui que eu vou lá. Eu falei, não, eu não vou ficar em casa. Aí a gente, todo mundo, fomos lá, deixaram o Isaac na escola, voltamos pra casa. O Kelvin tinha uma coisa muito importante pra poder fazer. É, isso a gente vai contar pra vocês também. É, em outro vídeo. Mas é só, vamos terminar essa história, porque não acabou aí, não. Ainda teve o pior ainda. O Kelvin... O Kelvin tinha uma coisa muito importante pra fazer. É, era 1h30, né, por aí. 1h30. 1h30. E aí, o Kelvin falou assim, ainda dá tempo de eu ir. Porque era 1h05, mais ou menos, quando a gente chegou. Aí ele falou, ainda dá tempo de eu ir. Eu falei, mas eu não vou ficar em casa sozinha. Eu não vou. Gente, eu tava num medo tão grande dentro de mim, que só eu sabia o medo que eu tava sentindo. Aí o Kelvin falou, porra, então vamos todo mundo. Porque eu tomo um banho, eu pedi o Uber, o Mesa, a Bela. E fomos todo mundo. E aí o Kelvin resolveu tudo que ele tinha de resolver. Voltando pra casa. E não fomos na delegacia, né, porque não deu tempo. Mas a gente queria ir na delegacia pra prestar queixa do rapaz. Porque ele ficou todo o tempo falando que... Primeiro que ele falou bem assim, numa das conversas que ele tava gritando. Ele falou assim, vamos resolver aqui nós dois. Não precisa chamar a polícia, não. Vamos resolver nós dois. E tipo, isso é uma ameaça? Né? E tipo, a gente não sabe quem é. Então a gente ia lá pra prestar uma queixa contra ele. Porque qualquer coisa que acontecesse, ou ele chegasse perto da nossa casa, e a gente acionasse a polícia, a polícia já ia saber que tinha ali uma denúncia contra ele. Mas aí não deu tempo, a gente foi buscar o Isaac voltando pra casa. Já falei por quê? Eu falei, não quero mais morar ali. Não quero mais morar ali. Porque ele veio na nossa casa, ele entrou na nossa casa, ele viu tudo que a gente tem. E se ele voltar aqui com um bandido? Se ele entrar aqui dentro dessa casa? Eu falei, por quê? Eu falei, não quero. Não quero mais morar aqui. Não quero. Aí o cara falou, não, calma, é porque você tá nervosa. Vamos com calma. Eu falei, tá, mas eu não fico sozinha em casa. E aí a gente veio pra casa, tipo, tentamos se distrair daquelas coisas, né? Fomos falar de outras coisas e tudo. Aí a gente foi sair, né, pra comprar um pão pra gente fazer numa janta, que não tinha janta. Na hora que a gente... Porque a gente nem comeu. A gente não comeu. A gente tomou café da manhã. Foi. A gente não almoçou. O Isaac comeu ainda, eu acho, um biscoito. Foi pra escola. Foi. E, tipo, eu e a Beatriz não comemos. E a Isabela comeu também uma besteirinha. E lá onde a gente foi, ela comeu mais alguma coisa. Foi muito, muito estressante. Tipo, eles chegaram aqui 11h30, era a hora que a gente tava indo colocar a comida no fogo. Eu parei pra mim ficar prestando atenção o que que ia acontecer. E o Kel ficou lá dando atenção pra eles. Depois de tudo isso, eles saíram daqui, já ia dar uma hora. Já foi a hora de levar o Isaac pra escola. Dei um biscoito pra ele com suco. Dei pra Isabela. E foi pra escola. A gente não almoçou. Aí, quando nós chegou de tarde, tipo, nós com muita fome. A gente comeu um biscoito. Doido de cabeça. O Kel ficou com dor de cabeça. Ficou passando mal. O Kel falou, não, vamos fazer o seguinte. Todo mundo cansado, estressado naquele dia, né. Que o Kel falou, vamos comprar um pão pra gente jantar. Na hora que a gente tava saindo, gente, do portão. Já era por volta, assim, de quase 8 horas da noite. Quando a gente abriu o portão. Dois caras saindo de um carro. E o rapaz parado bem ali do outro lado da rua. E dois caras desse tamanho aqui. Vindo pro portão de casa. Gente, na hora que eu vi aqui e dali. Eu falei, tá vendo o que que eu falei? Tá vendo o perigo? Vão vir aqui e vão matar a gente. Vão roubar o que quer. Vão fazer o que quer. Eu não sei o que que o Kel sentiu. Mas o que eu senti foi isso. Tremei as pernas, pessoal. Porque tá escuro aqui na frente de casa, né. À noite, então. Fiquei com a perna tremula, né. Mas o que que eu podia fazer? Botei a mão assim. Não foi, Beto. Na tua frente, dos meninos. E fiquei sozinha lá fora, né. Aí na hora que o cara chegou aqui, pisou na calçada. Ele falou, ô, eu sou policial. Aí eu... Calma. Calma. Não, aí a Beto disse, é policial? Cadê a sua identidade? Aí eu falei, é verdade. Cadê? Mostra aí. Aí ele caçou lá, bateu a mão no bolso. Aí ele pegou. Ficou procurando. Não, aí eu fiquei cismada. Porque ele falou, cadê a identidade? Aí ele ficou procurando, batendo a mão no bolso. Eu liguei a lanterna na cara dele. Porque eu liguei logo a lanterna. Aí ele, ah, brigado, não sei o que. E procurando. Aí achou, mostrou a identidade dele. Aí, é um policial mesmo. Um terceiro sargento, não sei o que. Começava com o W no nome dele. E o... Mas... Era policial? Pessoal. Eu acho que fora o Caetano, isso aí foi pior. Foi. Mil vezes. Porque tava tudo escuro. A gente ia saindo, despreocupado, né. Assim, porque nós não... É como que eu posso dizer, né. Quem não tem uma maldade no coração, não sai com ela, né. Preparado para... Não, e quem não deve, não teme, né. Não teme, não tinha para que a gente ter medo de sair. A Beto estava com medo, né, assim, de tudo. Mas não naquele momento. Aquele momento a gente pensava em comprar um pão, uma carne, fazer um tempo para a gente jantar e dormir. Porque nossa cota nossa de estresse, de tudo no dia. Já tinha hora passando. Nossa. Aí ele vem, fala. Aí ele se apresentou, mostrou o documento. Tinha lá porte ilegal de arma, tudo. Era um policial. Tinha outro policial. A gente tava paisana, né. Era num carro descaracterizado. Mas assim, gente, é uma coisa de um outro mundo. Porque, tipo... Pra nós tinha resolvido já aquilo dali, né. A gente ficou com medo pelo que tinha acontecido. E, tipo, quando a gente sai, gente, dois caras saindo de um carro. Na hora que eu bati o olho pro outro lado da rua, eu vi o rapaz que veio aqui, né, do videogame. Ele tava lá, do outro lado. E eu já imaginei logo o pior, né. E quando o policial veio, né. Chegou aí. Chegou aí. Perguntou, não, vim saber do negócio aí do videogame. Foi. Ele já perguntou logo, né. Falou assim, ah, o rapaz ali foi procurar a gente, né. Pra falar sobre o videogame que ele comprou e não sei o que, não sei o que. E, tipo, a gente foi contar a história toda pra ele. Contamos de novo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele chegou, já não tava mais gritando. Falou pouco. Ouviu lá o que o policial tava falando. E no final, assim, né. Porque aí a gente falou as mesmas coisas, né. Ele falou assim, olha. Aí ele saiu, mas o outro policial grandão, que é o bicho alien mesmo e forte. Saiu pra lá. Aí ele falou, olha. Eu vim aqui só pra ver sua cara. Pra ver se não era um malandro. Só isso que ele falou. E ele falou assim, é, realmente foi um golpe. Muito cuidado daqui pra frente com essas coisas. E eu fiz um pedido pra ele. Eu falei assim, ó. Por favor. Fala pro cara aqui. Tipo, não é culpa nossa. A gente é inocente. Pra ele entender isso. Porque a gente não tem necessidade disso. E, tipo, a gente ia saindo eu, Beatriz, Isabela e Isaac. De bicicleta. E foi assim, foi muito... E ele entendeu. Ele falou isso, né. Só vim aqui pra olhar pra sua cara. Só isso. E depois que passa, eu falei pra Beatriz. Ela falou assim, Beatriz, eles foram lá pra resolver o problema. Se fosse mesmo eu, tinha acontecido alguma coisa ali diferente. E até falou, né. Tipo, depois que a gente conversou e tudo. Aí ele falou, né. Falou, não, sim, sim. Eu acredito que vocês não tenham nada a ver não. Talvez esse cara esteja até preso, né. Na maioria das vezes esses golpistas estão presos na cadeia. Alventa por cento de chance. E acontece a mesma história. É sempre do mesmo jeito que acontece. Mas é porque o rapaz ali é trabalhador também. Guardou esse dinheiro pra comprar o videogame. Tipo, perdeu. Né. Então a gente veio aqui averiguar. E a gente, de olhar, a gente conhece. Né. A gente conhece quem é e quem não é. Mas tomem cuidado. Né. Tomem cuidado com essas coisas. Porque acontece muito. Ele até contou, né. Que ele teve uma experiência assim também. Que ele ia vender uma moto. E também teve toda uma enrolação. Então, assim. Gente, ele viu que a gente não tinha nada a ver com isso. Né. E o Kelvin falou pra ele, né. Falou assim. Olha, eu queria te pedir uma coisa. Porque minha esposa tá com medo de ficar em casa. Porque a gente não conhece ele. Então, assim. Explica pra ele que a gente não tem nada a ver com isso. Que a gente sabe que, tipo, é uma perca. É difícil entender isso. Mas que a gente não tem nada a ver com isso. E assim, gente. Eu acho que ele entendeu. Sabe? Tipo, eu acho que ele entendeu. É. O policial foi, né. Cumprimentou a gente e tudo. E se despediu. E eles foram lá conversar com ele. E eu acho que ele entendeu o que que aconteceu. Mas, gente. Eu falo pra vocês. Que o diabo é sujo. É sujo demais. Porque, gente de Deus. Uma brecha, assim. Que você dá. Que você, tipo, tá tranquilo. Não é uma coisa, assim. Tipo, ele muda. Vira ali a mesa em cima de você, né. E você fica imorlaçóis. Você fica mesmo. Sem saber o que fazer. E quando a pessoa é inocente. Aí que é pior mesmo. Porque você não sabe o que falar. Você pode falar mil vezes. Não foi eu. Não foi eu. Mas como é que entra na cabeça dele. Saiu o dinheiro da conta dele. E é triste. É uma coisa, assim. Que não desejo pra ninguém. E se vocês. Vêem um número diferente. Foram vender alguma coisa. Muito cuidado. Quando o número já não for. Do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Que tiver uma foto. Que você vê que é uma pessoa muito estranha. Tipo, uma pessoa talvez muito bonita. Muito fora da sua realidade. O BBB era meia cinco. Meia cinco. Eu nem sei de onde que é. E, tipo, muito cuidado. Muito cuidado, né. Ainda mais do Facebook. No Facebook eles conseguem comprar conta, né. Fazer conta. Da OLX não. OLX você tem que vincular o seu CPF. Por isso que eu não recebi o golpe da OLX. Tipo, eu não recebi mensagem na OLX. Recebi no meu WhatsApp. Que eu coloquei lá. E ele colocou esse anúncio no Facebook. Porque ele consegue comprar uma conta. Ele consegue comprar uma conta de cartão. Pra receber o Pix. E o policial falou que era uma conta laranja, né. Tipo, então já. Outros golpes já aconteceu com aquele nome. Então, muito cuidado. Tem pessoa que compra a conta de Facebook usada. Tem gente que compra. Sua conta de banco. Que você não usa mais. Banco digital. Porque some, né. Não há coisa física. Que você tem que ir lá. Não tem câmera. Não tem nada. E acontece muito. Então, muito cuidado. Esse vídeo aqui é contar uma experiência nossa. Que aconteceu com a gente. Foi muito estressante. Frustante. Porque quando eu pensei que ia vender. Pensei que a gente ia resolver os nossos problemas. Ia começar o nosso negócio. Não. Não. Não foi isso. Você ganhou uma enxurrada de problemas. Gente, foi assim. Um momento, assim. Muito assustador. Sabe? Tipo, eu não esperava por isso. De jeito nenhum. E eu acho que eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu acho que... De uma situação dessa. Uma parecida que a gente passou. Foi aquela vez que a gente foi assaltada em um serviço. Foi um momento, assim, de... Gente, um espanto. Uma coisa, assim, que parece, assim, que seu mundo cai. E, tipo, polícia aqui na porta de casa. E, gente, eu... Primeiro que eu acho isso feio, né? A polícia na sua porta. Todo mundo fica olhando. Todo mundo fica achando que você fez alguma coisa. E as crianças, sem entender nada. Né? Vendo tudo aquilo acontecer. E, tipo, depois. Quando foi depois, o Kelvin conversou com o Isaac. A Isabela não entende muito, né? Mas o Kelvin conversou com o Isaac. E explicou com o Isaac, né? O que tinha acontecido. Que o rapaz veio aqui pra comprar o videogame. E uma pessoa enganou ele. E ele achou que tinha sido a gente. A gente teve que chamar a polícia. E, tipo, a gente teve que... A amor teve que explicar a situação que aconteceu, né? Porque, tipo, eles não entenderam nada que tava acontecendo. E, graças a Deus, hoje. Já tem, acho que, dois dias, né? Foi na quinta? Foi na quinta. Foi na quinta-feira que isso aconteceu. Hoje já é sábado. E, tipo, hoje eu tô mais tranquila. Inclusive, ontem o Kelvin saiu. Depois chegou. Hoje o Kelvin também sai um pouquinho. Chegou. Mas, tipo, eu tava com tanto medo de ficar dentro de casa. E, tipo, qualquer latidinho que os cachorros davam, eu já ficava assustada. Então, gente, é horrível. Por mais que a gente não teve nenhuma perda, né? Mas, tipo, tirou a nossa paz. Eu falo isso por mim. Tirou a minha paz. Porque eu tenho medo de ficar dentro de casa. Eu não sei quem é esse rapaz. Eu não conheço ele. Eu não sei de onde ele veio. Eu não sei do que que ele é capaz. Ele sabe onde a gente mora. Ele sabe quantas pessoas tem na casa. O que que a gente tem. Então, tipo, tira toda a tranquilidade que você tem. Mais que vir assim e falar, você não perdeu nada. Você perdeu. E talvez seja das coisas mais importantes. Essa paz, né? E mesmo que você seja inocente, né? Talvez a outra pessoa não ache isso. E esse é o maior problema, né? Então, muito cuidado, pessoal. Que esse vídeo seja um alerta. Porque daqui pra frente as coisas só evoluem mais. Elas não voltam pra trás. As coisas não ficam mais devagar, não. Elas ficam mais rápidas. Os golpes vão ser mais. Então, tomem muito cuidado. Com tudo que vocês for comprar. Tomem cuidado demais. E se você não tem, sabe, tipo... Segurança. Segurança. Tipo, muitas vezes tem pessoas que não sabem mexer totalmente na internet. E muitas das vezes tentam comprar alguma coisa sozinha. Às vezes vê uma coisa ali. Ah, eu quero comprar isso aqui. Eu lembro muito da Dona Maria. Porque a Dona Maria viu um anúncio no TikTok. Ela falava assim. Ah, eu quero comprar isso aqui. Aí me mostrava. Ó, Beatriz, eu quero comprar isso aqui. Tá? Tanto, tanto, tanto. Aí você fica assim. Nossa, mas tá barata demais. Então, gente. Tomem muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque quem tá preso não tem nada pra fazer. Então, eles ficam só maquinando mal. E não se importa. Porque não vai acontecer nada com eles. Tipo, quem tinha que... O que que ia acontecer? Nós dois aqui tinha que resolver uma coisa que ele fez lá. É. E nós não sabemos nem quem é. Da onde vem. Da onde vai. Se tá solto. Se tá preso. Se mora em Londres. Se mora no Brasil. Gente, a gente não sabe de nada. Aí, tipo, ele faz uma bola de neve. E, tipo, explode a bomba. Isso aí. Entre nós. Entre eu e o Kelvin e o rapaz. Que, tipo, nós não sabemos nem da onde que vem. Então, gente, olha o perigo. Vocês conseguem ver esse perigo junto comigo? Ou será que eu tenho a mente muito maldosa pra ficar pensando que tem perigo demais nisso? Com certeza. Mas é isso, gente. É isso. A gente veio aqui falar isso pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Né? Não é possível que alguém vai acusar nós e dizer que nós também fizemos igual. Eu não espero mais nada. Gente, das pessoas eu não espero mais nada. Mas é isso. A gente veio aqui pra alertar vocês. Contar pra vocês esse acontecido. Que foi uma coisa, assim, de outro mundo mesmo. E que até de falar hoje eu já começo a ficar com medo. Então eu tenho que esquecer essa história pra eu não poder viver a minha vida. Porque ainda não vivo em paz. Então, até mais, pessoal. Deixa o like aí pra ajudar aí. E muito cuidado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.